DJ Chigo faz a funguiça, DJ Zigo tá batendo, eu tô te batendo Diretamente, dos combatentes, altamente, sempre presente O Bruno M, última linha, deles com os dois Um para dois, o people pediu, portanto chegou a nova dança Um para dois, você decidiu, só que está na liderança Um para dois, acharam que fui derrotado, novamente Tô bem armado, com microfone semi queimado Tic tac, novo ataque, sento sotaque, pego no mic, dou check e mate Também bate, não se empate, trata shot e mostro o toque Os AS vão te dar choque, cheio, não destoco nem lhes provoca Não competi, mas fui eleito, cago de dar, dança com jeito, sempre é conceito Gastos no saco não aceito, nem as gasto, eu não aturo Venham a boca no seguro, só vou parar de fazer com o duro Quando um surdo ouvir um mudo a cantar a IEM Subo em palco e a terra treme, não há quem pare O Bruno é peso pesado, tipo Eminem Reconhece e tiro o chapéu De repente caí do céu, mas eu não serei arrebatado Sem dizer ao voto assim bem, tô nem amado Tudo é criado, mas tá bom cedo, é renovado Para dois, mochidão, para dois Mão de fogo, para dois Mendo de fogo, para dois O carbozar, para dois E dodô, para dois O camponês, para dois Mão de um boy, para dois Escócia Abre a cadabra nesta quebrada, banda sagrada Já comenta, eu tenho pegada Mas sou apenas mais uma estrada Dar uma mirada Bruno é uma batida única Sempre nos pensei pela música Quer dançar, balança e tira a camisada Líder olímpico e bem remitente Quer ter batente nos combatentes P.I.G. é mais borrado Tá bem limpido, mas não é bandido Muito puto, a busca de frutos Que meteram em vida de grupo O Oscar ira e não vira um lucro A ideia é progressista E vem isso da minha lista A S.J. não é granelista Ainda vamos ver na revista Pois não há dama que não resista E por conta esta multifocas Que é nota deste Mostrou o dom sem que me deixe Não há em grande E o monstro é Max Sempre a bateria P.I. é piroporista Mas não impera, é granelista C.C.L. também tem brasa Quem não tem garra Banha da asa Banha da asa 1 para 2 Capachó 1 para 2 Silicone 1 para 2 Menino boa 1 para 2 Simoni 1 para 2 Paramelo 1 para 2 M. 1 para 2 1 para 2 M. 1 para 2 1 para 3 M. 1 para 3 1 para 3 1 para 2 3 de gi 1 para 2 1 para 2 Puto foco, um para dois Um motivo, um para dois Hoje eu te lia, te lia Da corda do peito, a ala mais fraca Vim de um dia, judei na bombaca Sempre firme, tipo uma rocha Dá-me a pedra, bate na coxa Não sou o estado maior do que o duro Sou infinitamente mais puro E me insegurava o tipo inverso E esse meu verso é só um texto Do que eu tenho, um batipo desperto Mete o foco, última linha de bravura E o Dessreque tem mais postura No valor já tem uma gravura A dizer que é esse foto em figura Caí, levantei e aprendi que maior é crime Dessa vez estou fora do filme Mate o filme, me disseram Muitas coisas reconheceram Com a lente, com a garra que me deram Não me expresso para ter sucesso Estou de regresso, sem retrocesso Não apareço, desapareço Venço e convenço, desde o começo Meto no gesto Vou sempre a bater, cá na mato Olha se agradeu o chão Onde eu ponho o peito a valer O nunazo está numa ardeira O chão está a estremecer Garinas até querem morrer Não me vê, acho que eu só me falta dizer Já respeita, já respeita Um para dois, última linha Um para dois, os cashmones Um para dois, a G1 Um para dois, primeira linha Um para dois, os Alameda Um para dois, os Tavera Um para dois, na aldeia Um para dois, os combatentes Um para dois, climático Um para dois, climático Yeah, mo e, gang, music